Teve torcida organizada, entrando no meio desses protestos, torcedores do Atlético Mineiro resolveram ir pras ruas. Pra quê, meu povo? E eu vou te explicar agora. Pra justamente desobstruir a pista, desobstruir aí as manifestações. Abre o áudio. Ó, eles resolveram ir pras ruas pra acabar com os protestos. Amanda Campos poderia ter dado uma baita confusão, porque ali não é polícia, ali são torcedores. A demanda que a justiça deu pra polícia retirar os manifestantes foi para policiais, que são pagos pra isso. Não pra torcedores ou invasores aí que queiram só provocar ainda mais conflito, Amanda. Na verdade, dos integrantes da Galo Pura, eles não foram ali pra tirar os golpistas da pista. Eles queriam passar pra assistir ao galo jogar aqui em São Paulo. Mas com o sul de Minas completamente obstruído, como é que eles iam circular? Então, o pessoal da Galo Pura arregaçou as mangas e foi lá tirar os pneus que estavam em chamas no meio da rodovia. Alguns grupos desses manifestantes estavam ali, teriam até iniciado uma discussão. Mas quando viram a torcida organizada do Atlético chegar, eles fugiram, Dudu. E aí, os atleticanos tiraram os pneus ali da pista, como a gente acompanha nas imagens. Não teve confusão alguma com esse grupo de golpistas. E eles conseguiram passar justamente pra ver o galo jogar aqui na capital paulista, Dudu. Olha só o que o amor ao time não faz, hein? O amor ao time fazendo eles irem pra cima e falar, ou vocês abrem o espaço que eu quero assistir o jogo. E ó, foi tudo ali pra cima. E ó, tinha uma barricada muito intensa ali de fumaça. Isso é Minas Gerais, né? Foi ainda em Minas Gerais que teve esse bloqueio e essa confusão toda ali. Eu espero que não sejam esses torcedores, aqueles mesmos que provocam confusões e badernagem em volta de estádios, em praticamente vários jogos que a gente deflagra confusão aqui. E atenção São Paulo, vamos pra também torcedores do bando de loucos que organizaram manifestações ali pra evitar também bloqueios ali em uma determinada rodovia. Eu vou saber que rodovia é essa agora, me falam que já é na altura de São Paulo. Olha lá, o grupo estaria a caminho lá do Rio de Janeiro, que estavam saindo de São Paulo e indo pro Rio pra acompanhar o jogo do Corinthians. Ao passar pelo local, decidiram pressionar os manifestantes. Uma pessoa chegou a abandonar a moto no local e fugiu. Além de liberar a pista, os corintianos fizeram manifestações a favor da democracia, ok? Então eles, diferente daqueles do galo, me parece que esses tentaram desobstruir, mas também estiveram lá manifestando também de alguma forma, junto com aqueles que já estavam lá. E ó, abre o áudio, deixa eu ver se tem confusão lá, ó. Ó, isso aí já são imagens da Ponte das Bandeiras, ok? Ponte das Bandeiras, cruzando ali, cortando a marginal do Rio Tietê. Vamos pegar a chave pra polícia lá? Pra não dizer que a gente roubou a moto do cara, ó. Peraí, deixa eu ver essa história da moto aí, ó. Ninguém tá roubando nada. Ninguém é p*** igual o Bolsonaro, não. Ninguém é p*** igual o Bolsonaro, não. A gente vai devolver a chave da moto, o menino saiu correndo, entrou no carro, nós vamos devolver a chave aí, pra amanhã não dizer que a gente roubou, fez alguma coisa, tá? Aí, ó. Pode obstruir a via do lado de lá. Aqui nós já tiramos, certo? Aqui, ó. Aí, dá um salve aí, ó. É nóis aí. Aqui não. Vai obstruir a via pro lado de lá. Ó, essa imagem, ô bigode, é Francisco Morato, né? Eu vi ali, eu vi ali de fundo escrito Francisco Morato. Eles, ó, eles falaram naquele vídeo que tinha desbloqueado um lado, mas o outro ficava ainda bloqueado, mas eles estavam tentando também desbloquear o outro lado. Ô bigode, você que tá em interaço aí sobre essa situação aí da moto, o que que era aquilo? O manifestante correu, deixou a moto pra trás, e aí eles foram devolver a chave da moto, pro caso o cara voltar, já está com a polícia a chave da moto? Foi isso, então tá certo. Então, o cara da... Ah, sim. Ok. Então, o cara que tava na moto, né? O cara que tava na moto, tava manifestando, acredito eu, com aquelas bandeiras do Brasil e tudo mais, e aí, de repente, chegou esse pessoal da torcida organizada aí do Corinthians, e o cara se assustou, correu, deixou a moto pra trás, e aí os corintianos pegaram a chave da moto, entregaram pra polícia, pra depois, se o dono voltar, claro que deve voltar, já está com uma autoridade a chave, tá?